Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Usina Robots. No vídeo de hoje vamos ver se realmente podemos utilizar a biblioteca Servo.h em todas as aplicações. É um vídeo com conteúdo bem interessante, já deixe seu comentário aí respondendo essa questão. Já que estamos falando de Arduino, aproveito e deixo para você a dica do nosso curso Arduino para iniciantes da Hotmart, um curso que contempla certificado de conclusão, dependendo da repercussão desse curso podemos pensar até em lançar um curso avançado. Então confira aqui o link na descrição, confira os outros links dos cursos WRKids. Este vídeo é um oferecimento da Usina Info, acesse usinainfo.com.br e confira todos os produtos, kits de robótica, ferramentas, componentes, Arduino, muito mais. Primeiro o link aqui da descrição, faça já o seu cadastro, vá adicionando itens no carrinho. Like nesse vídeo, inscrição no canal e ative esse sininho de notificações. Vamos para o vídeo de hoje, segura aí! Aqui está o sistema embarcado, setor A do robô, o S2, e observe que os conectores de servo estão aqui, galera. Então conectamos no A4, no caso fazendo referência à ideia do Arduino, o nosso processador é OT-Mega328P, o servo 1 está no A4 e o servo 2 está no A5. Precisamos enviar estes sinais para o servo 1 e para o servo 2. Nosso intuito é utilizar os canais que sobraram do turno de 9x, por exemplo o canal 7 e o canal 8, que são potenciômetros no próprio controle, para movimentar os servos de forma manual. Poderíamos, é claro, inserir o sinal diretamente no servo, pois o receptor do turno de 9x gera o sinal equivalente a um servo motor. Só que é mais interessante nós passarmos pelo microcontrolador, pois nós temos com isso a possibilidade de, em atualizações futuras de software, fazer uma movimentação autônoma dos servomotores para termos a visualização da câmera. Pensando em uma situação em que o sinal do rádio seja perdido, o robô entre em operação autônoma, e então seja necessária a movimentação da câmera, digamos que você tenha ainda o sinal de vídeo na recepção, poderá visualizar o que está acontecendo com o robô de uma forma mais ampla. Então, esta é a sacada para passarmos o controle dos servos de forma indireta através do ATmega328P. O software do setor A é este aqui, e acrescentei a biblioteca servo.h. Inicialmente pensamos em utilizar esta biblioteca aqui, mas veremos que não vai funcionar da forma esperada. Por que? Porque a biblioteca servo.h ocupa os timers do processador, se não me falha a memória, especificamente o timer 1 do ATmega328P, e entra em conflito com sinais PWM que já estamos utilizando para outros recursos. Este é o problema de trabalharmos com biblioteca. Por esse motivo, você vai ver que estamos gerando sinais do servo, vamos conseguir enviar o comando e movimentá-los, no entanto vamos perder alguma função PWM, que na prática vou poder comprovar para você que é isso mesmo que ocorre. Aí vamos ter que pensar em uma outra alternativa para o controle definitivo destes servos, sem que haja conflito com o PWM. É interessante a aula de hoje, pois você consegue ver que existe então uma limitação quando você trabalha com um código mais complexo, você precisa cuidar para não haver conflitos entre bibliotecas, entre funções e coisas desse tipo. Aí podemos pensar em alguma função específica para acionar o servo em momentos específicos, aí utilizando delays, ou então para um controle mais direto e que ocupe menos processamento, uma interrupção. Aí vamos ter que analisar se existe alguma fonte de interrupção que podemos utilizar sem que atrapalhe as demais funções que estão rodando no nosso sistema embarcado setor A. Biblioteca servo, a maioria já deve conhecer, inclui servo.h, declarei dois objetos aqui para o servo 1 e para o servo 2, e aí no setup, defini os pinos como saída, e utilizei o ponto ATTACH para fazer a associação do objeto com a minha I.O., especificamente agora a minha saída digital para o servo 1 e para o servo 2. E no loop infinito, apenas movimentei eles no ângulo de 90 graus com o ponto right. O servo 1 e o servo 2 são movimentados a 90 graus. E aí gravei isso no ATmega388P, que está no sistema embarcado do robô S2, e vamos direto para a prática verificar o que houve de limitação com a adição da biblioteca servo e ver estes sinais do osciloscópio. Venha comigo! Aqui está a espera dos dois servos, que já havíamos deixado desde a construção da parte do setor embarcado do robô. Estamos monitorando com o canal 1 e 2 do osciloscópio, e ali atrás você já vê os pulsos. Já vamos ver os pulsos com mais detalhe, se estamos movimentando eles a 90 graus, esperamos um pulso com a largura de 1,5 milissegundos aproximadamente, que é o pulso central de movimento dos servos motores, esse padrão que já estamos acostumados. E é isso mesmo que estamos vendo, galera. Olha só! 1 milissegundo por divisão, nós estamos ocupando aí uma gratícula e meia em cada um dos pulsos, no canal 1 e no canal 2, o que comprova que o pulso está sendo enviado de forma correta. Diminuindo agora o zoom aqui, podemos ver então, que estamos com 5 milissegundos por divisão, e o período ocupa 1, 2, 3, 4. 4 vezes 5, 20, ou seja, nós temos um período de 20 milissegundos, que é o sugerido para o controle deste tipo de servo. Ou seja, a biblioteca servo está cumprindo o seu papel. Todos hão de concordar com isso, está comprovado aí na tela do osciloscópio. Agora eu vou desligar aqui os canais do osciloscópio, e vamos tentar conectar o servo motores do nosso suporte pan tilt para ver a movimentação aí. Teoricamente, quando conectarmos, eles vão responder. Primeiro servo já respondeu, como você observou. Ou seja, biblioteca servo funcionando. No entanto, quando eu movimentar o robô, pegar aqui o rádio controle e fazer o movimento, estou mandando o robô ir para frente, só que nós vemos só uma das esteiras se movimentando. movimentando, para trás, apenas uma. Movimentação lateral, também apenas uma. Então, esta esteira aqui está funcionando e esta não. Por quê? Porque PWM deste motor aqui, está sendo afetado pela biblioteca servo. E eu vou provar isso para você, que posicionando o stick totalmente para cima, nós colocamos em nível lógico alto os sinais para a ponte H, o que faz com que os motores girem na velocidade máxima. Sinal em nível alto, significa um nível descer diretamente nas saídas, sem o uso do PWM. Ou seja, o analog write não entra mais em ação nesta circunstância, o que fará com que a esteira se movimente, comprovando que o problema é com o PWM, que está sendo afetado pela servo.h. Observe. Ó, agora os dois estão se movimentando conforme o esperado. Diminua um pouco o stick aqui. Esse aqui continua com uma velocidade reduzida, pois o PWM entrou em ação, e esse aqui não se movimenta mais, pois a biblioteca servo está impedindo esta questão. Temos aí um problema novo para resolver no robô S2, e vamos tentar solucionar nas próximas semanas. Já deixem aí nos comentários a sua sugestão, no software do setor A para contornarmos este problema. Esse foi mais um vídeo da série Usina Robots. Não esqueça do like, inscreva-se no canal e passe a dica do canal para todos os seus amigos que querem aprender eletrônica, a programar robôs, a projetar robôs. É um canal bem bacana, o WRKids Channel. Mais de 2.500 vídeos de conteúdo para você, porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Me siga no Instagram, no Twitter, e nossa fanpage WRKids no Facebook. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima.